Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Seguinte, vamos continuar aqui o nosso estudo do reino dos animais. Nós já vimos até agora, no tema 1, nós vimos características dos animais. No tema 2, nós vimos sobre poríferos e quinidários, certo? No tema 3, nós vimos os vermes, nós vimos os plateumintos, nós vimos os nematóides e vimos os anelídeos. Nós vimos algumas doenças também causadas por vermes, um ciclo de algumas doenças. Vocês fizeram o desenho dos ciclos na tarefa da aula passada. E agora nós vamos ver no tema 4, mais 3 invertebrados, 3 grupos de animais invertebrados. Nós vamos ver os moluscos, vamos ver os artrópodes e vamos ver os equinodermos. Vamos lá? Bom, nós vamos aqui então no livro, na página 122, tá? Acompanhe o livro aí na página 122. Nós temos aqui o tema 4, moluscos, artrópodes e equinodermos. Vamos ver então mais 3 grupos. Nós vimos 3 na aula passada e vimos 2 na semana retrasada. Eu vou voltar aqui um pouquinho na página 110, onde tem esse esquema aqui dos animais, para a gente ver o que a gente já viu e o que a gente vai ver hoje, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Em azul aqui, o que nós já vimos? Nós já vimos aqui os poríferos. Poríferos, lembra? Das esponjas do mar, né? Nós vimos aqui os quinidários. Dos quinidários nós vimos a água viva, as anêmonas do mar também. Nós vimos aqui. Depois nós vimos, isso foi na semana retrasada. Aí na semana passada nós vimos os plateumintos, que são vermes achatados. Nós vimos a planária. Nós vimos a tênia. E nós vimos o esquistossomo. A tênia e o esquistossomo, a gente estudou a doença deles, né? A tênia que causa a teníase e a cisticercose. E o esquistossomo, que é a esquistossomose ou barriga d'água. Então nós vimos na semana passada. Nós vimos também os nematódeos ou nematóides. Nos nematóides nós vimos a lombriga. Lembram? Nós vimos a lombriga como exemplo de nematóide. Nós vimos como é a doença causada, né? Que é a ascaris lumbricoides. Ou ascaridias e a doença, né? Ascaris lumbricoides é o nome científico da lombriga. Ascaridias é o nome da doença. Nós vimos também os anelídeos. Esses aqui, ó. Anelídeos. Nós vimos a minhoca. A minhoca é pertencente aos anelídeos. Nós vimos que a sanguessuga também é pertencente aos anelídeos. Agora, hoje, nós vamos ver esses aqui, ó. Vou marcar de verde o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver aqui os moluscos. Moluscos. Aí ali na imagem já está mostrando, né? Exemplo de molusco é uma lula, um polvo, o caracol, tá bom? São exemplos de moluscos. Nós vamos ver também os artrópodes, que é esse grupo grande aqui, ó. Que tem vários aqui dentro, ó. Inclusive os insetos, né? Isso aqui são os artrópodes. Tudo isso aqui é artrópode. Nós temos os crustáceos, os aracnídeos, os insetos e os diplópolis e quilópodes. Então, isso aqui é assunto de hoje também. E também, assunto de hoje, esses aqui, ó. Os equinodermos. Um exemplo dos equinodermos é a estrela do mar. E aí, hoje, nós vamos fechar, então, ó. Tudo isso aqui, nós vamos fechar os invertebrados. Os invertebrados são os animais que não têm coluna vertebral, né? Crânio e coluna vertebral. Eles não têm. Porque depois, nas próximas semanas, nós vamos ver, então, os vertebrados, que são todos esses aqui com crânio e coluna vertebral, né? Aí, nós vamos ver tudo separado aqui. Vamos ver os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos em dois capítulos separados, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Moluscos, artrópodes e equinodermos. Vamos lá, então? Começando com os moluscos. Vamos lá. Diz assim, esses animais pertencem ao filo molusca ou moluscos. Podem ser encontrados em ambientes aquáticos, ou seja, na água, né? Vivendo na água. Principalmente marinhos do mar ou terrestres também. São exemplos desse filo a ostra, o marisco, a lula, o polvo, a lesma e o caramujo. Todos esses são seres pertencentes ao grupo dos moluscos. A palavra molusco, olha aqui, está dizendo aqui, os moluscos apresentam simetria bilateral e corpo mole. A palavra molusco, de mole, corpo mole. Olha o polvo, como é o polvo, como é a lula, como é o caracol, o caramujo. Eles têm um corpo mole. E simetria bilateral quer dizer que eles são cortados em duas partes iguais, né? Duas partes iguais. Que pode ser dividido, então, olha só. O corpo deles dividido em cabeça, saco visceral ou massa visceral e pé. São as três partes. Assim como nós temos cabeça, tronco e membros, no caso dos moluscos, nós temos cabeça, saco visceral e pé. Ou massa visceral, olha. Na cabeça estão a boca e os órgãos relacionados à percepção de estímulos, como os olhos, né? Percebe a visão. E os tentáculos, geralmente se for um caracol tem aquelas anteninhas, né? Que ele sente o ambiente. O saco visceral contém os órgãos internos relacionados à digestão, respiração, excreção, circulação e reprodução. Então, todos esses órgãos estão dentro desse local chamado saco visceral. O pé é uma estrutura musculosa responsável pela movimentação e fixação do animal. O caracol, por exemplo, ele tem aquela parte de baixo ali onde ela vai se movimentando ali. Ali é o pé. Bom, o corpo desses animais é recoberto por um tecido chamado manto. Em muitas espécies, esse tecido é responsável pela produção de uma concha calcária. Uma concha, aquela concha dura do caracol, do caramujo ou do... Depois vamos ver o nautilus, que ele tem um caracol. Envolve parcial ou totalmente, protegendo-os. Então, esses animais têm um tecido chamado manto que pode produzir, então, uma carapaça, né? Uma estrutura, uma concha de proteção. Aí diz assim... A digestão pode ser intra ou extracelular, ou seja, dentro das células ou fora das células. E os restos não aproveitados são eliminados pelo ânus. A respiração, em alguns moluscos, é realizada por brânquias. Então, as brânquias não são pulmões, né? São as brânquias, as estruturas de respiração. Estruturas de paredes finas, pelas quais circula o sangue. Então, o sangue vai circulando pela parede da brânquia e a água vai fornecendo oxigênio. A água do mar, né? Vai fornecendo oxigênio que entra nesses vasos aí e vai circular pelo corpo do animal. Enquanto outros respiram por meio de cavidades internas, revestidas pelo manto, ricas em vasos sanguíneos, semelhantes a pulmões. Então, nós temos alguns que respiram por brânquias, outros respiram por estruturas semelhantes a pulmões, parecidos com os pulmões. Bom, vamos ver aqui embaixo, então, a estrutura do corpo. Olha lá. Vamos começar por aqui, ó. Cabeça, a cabeça, o pé, essa parte de baixo aqui, e aqui nós temos uma concha, né? Lá dentro da concha está a massa visceral, ou saco visceral, onde ficam os órgãos de respiração, digestão, excreção, etc. Agora, aqui do lado, olha só. Nós temos aqui os tentáculos, que são essas antenas, essas anteninhas aqui. E na ponta dos tentáculos nós temos os olhos, no caso do caracol aqui, né? Nós temos a boca, boca aqui. Nós temos aqui gânglio cerebral, é alguma coisa parecida com o cérebro, né? Só que bem, assim, bem simples, mais simples do que um cérebro, tá? Nós temos aqui pulmão. Olha aqui o pulmão, para a respiração, né? Pulmão. Então, nós temos, no caso do caracol, né? Que nós vimos que tem alguns que... Aí você viu que está escrito pulmão entre aspas aqui, né? Está entre aspas, porque não é um pulmão de verdade. É uma estrutura semelhante a um pulmão. Semelhante a um pulmão. Os que vivem na água vão expirar por brânquias. Nós temos lá coração, tá aqui. Concha, né? A concha aqui por fora. O manto, que fica abaixo da concha, que é a pelezinha que eu falei. Aquela pele que eles têm, né? Que produz a concha. O estômago está aqui também. E o ânus. Olha só o ânus. Fica meio aqui no meio aqui dessa... Da concha, né? Revestido pela concha e no meio dos órgãos aqui. Aí olha que estranho. O ânus, ele elimina as fezes, mas não é para fora, né? Deveria ser por aqui assim, ó. Não é. É lá dentro da concha. No caso do caracol, então, o ânus fica lá dentro da massa visceral. Beleza. Estranho, né? Esse aqui é estranho. Vamos lá. Vamos seguir para a próxima página. Bom, continuando aqui na página 123, nós temos assim. Nos moluscos... Aqui. Nos moluscos, a reprodução é sexuada. Então, nós temos macho e fêmea. A fecundação é cruzada e, dependendo da espécie, pode ser externa ou interna. O que é isso? Nós temos seres... Hermafroditas, que tem a estrutura masculina e feminina ao mesmo tempo, e o masculino de um fecunda o feminino do outro, e o masculino do outro fecunda a parte feminina de um. Isso é a fecundação cruzada. Há espécies hermafroditas, né? Acabei de falar. Como a maioria dos caramujos. E espécies em que os sexos são separados. Aí você tem o macho e a fêmea totalmente separados. Como as lulas e os polvos. Muitas espécies aquáticas apresentam estágio de larva. Então, quando eles são filhotinhos, vamos dizer assim, filhotinhos, eles são uma larvinha. Antes de virar um adulto, então aí o corpo se transforma totalmente. Os moluscos podem ser divididos em alguns grupos. Os gastrópodes têm como representantes os caramujos e as lesmas. Os bivalves são representados por ostras, mariscos e mexilhões. E temos os cefalópodes, que os mais conhecidos são as lulas e os polvos. Então, vamos ver aqui uma foto dos três grupos. Aqui na primeira, nós temos os gastrópodes. Quem representa os gastrópodes aqui? O caramujo. Olha só essa foto. O caracol aqui, no caso. Aqui, gastrópodes. A palavra gastrópodes quer dizer podes, quer dizer pés. E gastro, quer dizer barriga. Ou seja, pés na barriga. Olha só, como é que ele anda? Ele anda com essa parte aqui da barriga, né? Essa parte aqui que faz ele andar. Então, pés na barriga. Gastrópodes, ok? Beleza, aí diz assim, ó. É o caracol de jardim. Essa espécie aqui chama-se hélix aspersa. Podem ter uma concha espiralada e apresentam uma língua raspadora. A rádula. A rádula é uma língua que tem uma estrutura durinha ali que ela raspa. Ela vai raspando o alimento. Se você tem gato em casa, o gato já lambeu sua mão, né? Você sente áspero a língua do gato na sua mão, no seu pé, né? Lambe o pé da gente. Você sente áspero. É parecido, tá? A língua aqui do caracol, ele tem uma rádula. É uma estrutura que vão raspando o alimento. As folhas, né? As folhas verdes e tal. Ele vai raspando para poder se alimentar. Aí nós temos aqui do lado o bivalve. Os bivalves. O exemplo de bivalve aqui é o mexilhão. Olha a concha. A palavra bivalve é dois, né? E valve é valvas ou válvulas. Ele tem duas valvas que abrem e fecham e protegem o animal lá dentro. Então são as conchas, olha só. Você tem uma aqui desse lado aqui, ó. Tem uma desse lado e tem outra do lado de lá. Certo? Então você tem duas valvas e elas abrem e fecham. Então as ostras, os mexilhões são assim. E está escrito assim, ó. Os bivalves, como o mexilhão de água doce da espécie Anodonta Signaea, habitam exclusivamente em ambientes aquáticos e tem o corpo protegido por uma concha constituída de duas partes, chamadas de valvas. Então como ele tem duas valvas, ele é um bivalve. São as ostras, os mexilhões. Agora aqui, o varisco também. Agora aqui, cefalópodes. A palavra cefalópodes, podes quer dizer pés e cefalo quer dizer cabeça. Então é um animal que tem a cabeça nos pés ou os pés na cabeça, né? Os pés na cabeça. Olha só como que é aqui o desenho de um polvo. O que seriam os pés, entre as, seriam os tentáculos, né? E os tentáculos ficam grudados direto aqui na cabeça, ó. Direto na cabeça. Então, os pés na cabeça. Aí está dizendo assim, o polvo da espécie Octopus vulgares. São moluscos exclusivamente marinhos e apresentam tentáculos que partem da cabeça. Daí o nome cefalópodes. Céfalo, cabeça, podes, pés. Os tentáculos são usados para locomoção e apreensão de presas. Então eles usam os tentáculos para capturar e para poder nadar, né? Ele vai fazendo aquele movimento assim e vai andando. E vai embora. Beleza? Então são os três grupos de moluscos. Gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Ok. Aqui tem um texto aqui, vamos ler rapidinho aqui. Intoxicação alimentar pelo consumo de moluscos. Alguém já passou mal comendo frutos do mar? As intoxicações alimentares causadas pelo consumo de moluscos são bastante comuns. Certos moluscos, como os mariscos, alimentam-se de partículas e micro-organismos suspensos na água. Ou seja, eles são filtradores. Dessa forma, a qualidade da água influencia na qualidade do alimento. Se ele estiver numa água poluída, ele vai estar contaminado, né? Moluscos cultivados ou capturados em águas poluídas podem estar contaminados com micro-organismos patogênicos. O que é um micro-organismo patogênico? É um micro-organismo que causa doença. Compostos tóxicos, ou seja, substâncias tóxicas, né? Para o ser humano. Também pode estar presente no marisco. Esses produtos são retidos e se acumulam aos poucos no corpo do animal. Por esse motivo, é importante conhecer a procedência dos animais antes do consumo. Então, você vai comer marisco, ele tem que ser pescado em água boa, água limpa, né? Se ele for pescado em água poluída, ele está contaminado e ele pode fazer mal para a pessoa. Ok? Vamos lá, então. Vamos para o próximo. Bom, vamos lá, então. Vamos falar agora dos artrópodes. Artro vem de articulação, tá? Podes vem de pés. Então, os artrópodes são seres com os pés, entre aspas, pés articulados. Então, eles têm articulações. Mas como nós temos assim nos dedos, né? Temos articulações. Os artrópodes também têm bastante articulação. Então, vamos lá. Os artrópodes, animais pertencentes ao filo artrópoda, correspondem a cerca de 80% de todos os animais já descritos. Então, olha só. De todos os animais que existem, dos animais que existem, 80% pertencem ao grupo dos artrópodes. Então, é o maior grupo. Eles apresentam apêndices articulados, patinhas, né? Estruturas que saem do corpo que são articuladas. Especializadas em diferentes funções. Por exemplo, as antenas, né? As antenas, as pinças aqui na frente, na boca, as patas, as asas também. E o esqueleto externo. Eles têm um esqueleto externo chamado exoesqueleto. Ele é rígido, impermeável e minimiza a perda de água por evaporação e fornece proteção e suporte para os músculos dos apêndices articulados. Ou seja, eles têm um exoesqueleto, um esqueleto do lado de fora. Não é como nós, que nós temos um esqueleto interno dentro do corpo. Eles têm por fora essa casca. Eles são cascudos, né? Essa casca por fora que eles têm é, na verdade, o exoesqueleto, o esqueleto externo dele. Então, ele é duro, ele é impermeável, a água não passa e ele protege o animal da perda de água. Então, ele pode viver em ambientes secos, né? Existem insetos no mundo inteiro. No deserto, por exemplo, existem insetos também. Artrópodes, né? No caso, escorpiões, por exemplo, são artrópodes e vivem no deserto. Então, essa casca é uma proteção também para a perda de água. E, claro, deixa eles mais fortes, né? Mais resistentes e ajuda no movimento também. Já que eles têm músculos e esses músculos se prendem nessa carapaça aí, nesse exoesqueleto. Em algumas regiões do corpo, como nas pernas, o esqueleto tem articulações que possibilitam a movimentação. Então, nas patinhas, as patinhas dobram assim, ó. Tem movimentos assim, articulações. Dá para ver aqui embaixo um besouro. Esse aqui é o besouro. O nome dele é Serrapau. O besouro Serrapau. Ele habita a floresta amazônica. Ele é um dos maiores besouros do mundo, tá? Ele é bem grandinho. Ele chega assim, o tamanho de um palmo, assim, ó. Palmo com a mão aberta. Aí diz assim, note o exoesqueleto rígido e os apêndices articulados desse animal. Então, nós temos aqui, ó. Dá para ver que uma estrutura que protege a asa. Tem outra estrutura aqui que protege a asa. Nós temos aqui o corpo. O tórax, na verdade, a cabeça. Temos aqui uma pinça. Tem outra pinça aqui. Dá para ver os olhos aqui. E as patinhas, olha só. Elas são divididas em partes, ó. Então, você tem uma parte, outra parte, né? Então, elas são dobráveis. Elas vão dobrando aqui, ó. Aqui também. E aqui. Então, elas dobram. E então, elas têm articulações. Aí, aqui embaixo diz assim, ó. Por causa da sua rigidez, o exoesqueleto não permite o crescimento corporal. O corpo vai crescendo lá dentro e vai ficando apertado, né? Essa casca por fora não cresce. Daí, a necessidade dos artrópodes de trocarem periodicamente para poder crescer. Então, eles trocam essa casca de fora. Em um processo conhecido como muda ou equidize. Durante esse processo, o corpo do animal se expande, pois o novo exoesqueleto se mantém flexível durante um período. É a hora que ele cresce. Quando ele troca, né? Ele troca de casca. Passado algum tempo, ele se torna rígido novamente. Então, aqui do lado está mostrando uma foto de uma libélula na hora que ela está saindo da casca. Isso aqui tudo é a casca dela, ó. Essa parte aqui tudo é a casca dela. E aqui ela já abriu, né? Rompeu a casca e ela está saindo aqui, ó. Novinha. Uma casca nova. Essa casca, ela é maior do que a anterior, né? Ela é flexível, então o animal cresce um pouquinho. Aí essa casca, esse exoesqueleto endurece de novo. E aí ele está maior do que antes. Certo? Não sei se vocês já viram cigarra, né? A cigarrada, a casquinha da cigarra nas árvores. Isso a gente vê direto no verão. Você vê lá uma pé de manga, geralmente, onde as cigarras adoram ficar. Você vê as casquinhas grudadas lá da cigarra. O pessoal acha que é a cigarra que morreu e secou, né? Na verdade, não. É só a carapaça dela. Aquela casca de fora que ela vai trocando. Aí diz assim, ó. O corpo dos artrópodes é segmentado. Dividido em cabeça, tórax e abdome. Então, eu vou desenhar aqui do lado, ó. Desenhar uma formiguinha aqui do lado, que ela também é um artrópode. A formiga tem a cabeça, uma pinça aqui da formiga, o tórax e o abdome. E aí tem as patinhas, óbvio, né? Articuladas assim, ó. E olhando aqui. Certo? Então, três partes. Cabeça, tórax e abdome. Ok? Aí diz assim, ó. Em alguns artrópodes, como os camarões, os caranguejos e as aranhas, a cabeça e o tórax formam uma estrutura única. O cefalotórax. Vou desenhar uma aranha aqui. A aranha é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui, vou desenhar de lado. Você tem aqui o abdome dela. E aqui você tem o corpo dela. O cefalotórax. Aí você tem as patas aqui. E ela tem, claro, aqui na frente as quelíceras que a gente vai ver depois. Tá? Então, nesse caso aqui, ó. Não é cabeça. O que seria aqui cabeça, tórax e abdome? Na verdade é a cabeça e o tórax é uma coisa só aqui, ó. Então, aqui você tem o cefalotórax e aqui atrás você tem o abdome. Tá? Então, não é igual a formiguinha ali, que é três partes. São duas, né? No caso da formiga. Aí diz assim. Vários representantes dos artrópodes têm capacidade de voar. A libélula, né? Essa foto aqui é de uma libélula. E aqui não tá mostrando muito, mas ela tem asas aqui, ó. Dá pra ver as asas aqui nessa região aqui. Continuando. O sistema digestório dos artrópodes tem boca e ânus. Então, tem entrada e tem saída. A digestão é extracelular, fora das células. Eles têm tubo digestório que faz a digestão. A maioria das espécies apresenta reprodução sexuada. Ou seja, tem células de reprodução, né? E a fecundação pode ser externa ou interna. Então, nós temos os machos e as fêmeas. E a fecundação, o encontro do espermatozoide e do óvulo pode ocorrer fora do corpo dos animais ou dentro da fêmea. Os artrópodes são classificados em alguns grupos. Entre eles destacam-se os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, os quilópodes e os diplópodes. Então, são aqui cinco grupos, né? Crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Vamos para a próxima página. Bom, então como eu acabei de falar, os artrópodes são divididos em cinco grupos. Vamos ver aqui os principais deles. Vamos lá. Os crustáceos primeiro. O grupo dos crustáceos inclui os animais com camarões, ciris, tatuzinho de jardim. Sabe aqueles pequenininhos que quando a gente mexe com eles ficam uma bolinha? Tatu bolinha, né? Que a gente chama. Ele faz parte do grupo dos crustáceos. Ele é parente do caranguejo, por exemplo, tá? Aí seguindo. O corpo desses animais se divide em cefalotórax e abdômen. Então, ou seja, a cabeça e o tórax são grudadas. É uma parte só. Apresenta cinco ou mais pares de apêndices. Ou seja, de patinhas, né? Além de dois pares de antenas. Então, dá pra ver ali o... Aqui do lado nós temos o caranguejo. Da espécie Ocípode quadrata. Conhecido como Maria Farinha. Maria Farinha ali. Também conhecido como Vaza Maré e Gurussá. Comum nas praias brasileiras. Ciris e caranguejos têm um par de apêndices. Modificados em pinças. Que é utilizado para a captura de alimentos e para a defesa. São essas aqui, ó. Da frente, né? Olha como elas têm essa parte aqui, ó. Olha lá. Tem essa pinça aqui, ó. Certo? Então, esse daí é modificado para a defesa e para a captura. E é bem forte. Aí diz assim. A respiração dos crustáceos aquáticos é feita por brânquias. Então, eles não têm pulmões. Eles vivem na água. Eles usam brânquias. Aqueles que vivem no ambiente aquático, né? A maioria apresenta sexos separados. Então, você tem macho e fêmea. A reprodução é sexuada. Ou seja, tem gametas, né? Célula de reprodução. Supermatozoide e óvulo. Com fecundação interna ou externa. Então, pode ter uma fecundação fora. A fêmea bota os óvulos. O macho vai lá e bota os espermatozoides. E acontece a fecundação fora do corpo dos dois. Dependendo da espécie. Ou pode acontecer interna, né? Dentro da fêmea, geralmente. O espermatozoide encontra o óvulo dentro da fêmea. Algumas espécies incubam os óvulos. Os óvulos. Então, fica ali cuidando, né? Dos quais eclodem animais jovens semelhantes aos adultos. Então, nasce ali. No caso dos caranguejos, nasceram os caranguejinhos já pequenininhos. Na maioria das vezes, porém, dos ovos, eclodem larvas que se desenvolverão em adultos. Então, muitas vezes, em vez de ter um animalzinho já parecido com adulto, surge uma larvinha primeiro. Essa larvinha nada. Depois se transforma no aspecto de adulto. Ok, vamos ver outro grupo que são dos aracnídeos. Tem uma aranha aqui, ó. Vamos ver os aracnídeos. O grupo dos aracnídeos é formado por artrópodes terrestres, como as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Olha só, o carrapato é parente das aranhas e dos escorpiões. O corpo dos aracnídeos geralmente é dividido em cefalotórax e abdômen. Já desenhei uma aranha ali, né? A cabeça e o tórax são unidas em uma estrutura só. Aí diz assim, no cefalotórax há quatro partes de pernas. Quatro pares de pernas. Se são quatro pares, então são oito pernas, né? Um par de quelíceras, que fica aqui na frente. Fica aqui na boca, assim, ao lado da boca. Como se fossem duas patinhas aqui na frente. E um par de pedipaldos, que têm funções diversas. Esse grupo de aracnídeos também fica aqui na frente, né? As quelíceras são como pinças e os pedipaldos são maiores, um pouquinho maiores. Alguns aracnídeos, como aranhas e escorpiões, produzem uma secreção tóxica denominada peçonha. Então, aquilo que a gente chama de veneno, né? A peçonha. Acidentes envolvendo esses animais podem causar problemas de saúde e até ser fatais, especialmente para a criança. Bom, não são todos que têm peçonha, são alguns que têm, tá? E alguns até têm, mas não faz efeito no ser humano. Outros têm e faz muito efeito no ser humano, inclusive pode matar, né? No final do abdômen, as aranhas possuem glândulas que produzem seda. Aquelas aranhas que fazem fio, né? Associadas a essas glândulas, existem pequenos apêndices que se movem e descem a seda. Entre outras funções, a seda é empregada na construção das teias, utilizadas como armadilhas para capturar alimento e na construção de ninhos e de abrigo para os ovos. Depois, nesses animais, a digestão se inicia fora do corpo, quando substâncias são lançadas sobre a presa capturada. Então, é meio que ela solta um líquido pela boca, naquilo que ela vai comer. Esse líquido começa a desmanchar ali, a derreter o que ele vai se alimentar e depois ela engole, põe na boca e engole. O líquido resultante da pré-digestão é ingerido. Então, ela suga aquele líquido que ela jogou ali e que foi derretendo ali o animal que ela vai se alimentar. Geralmente, os aracnídeos têm sexos separados, então tem o macho e a fêmea separado, e a fecundação é interna, ou seja, a fecundação é dentro da fêmea. Essa foto aqui é de uma tarântula, tarântula negra. O nome científico dela é Gramóstola pulcra. É um exemplo de aracnídeo. Embora algumas pessoas considerem o animal de estimação, sua captura e comercialização são proibidas no Brasil. Tem gente que cria, né? Cria aranha. Tem como animal de estimação, mas não pode, é proibido. Tá bom? Então, essa aí é a tarântula negra. Vamos para a próxima página. Bom, então, continuando aqui na página 126. 126 insetos. Nós vimos, então, do grupo dos artrófodes, nós vimos os crustáceos e os aracnídeos, né? Vamos ver os insetos agora. Os insetos constituem o grupo de artrópodes com o maior número de espécies. Então, vocês lembram, né? Que os artrópodes já são o maior grupo de animais. Dentro desse grupo de artrópodes, os insetos são os maiores. Tem mais. Não são crustáceos, nem aracnídeos. São os insetos. Vamos ver como é o corpo dos insetos. Seu corpo divide, sim, cabeça, tórax e abdômen. Então, fazendo aqui do lado, vou fazer uma formiguinha, que é um inseto. Cabeça, né? Já desenhei, vou desenhar de novo. Cabeça, tórax e abdômen. E aí tem as patinhas aqui, que a gente vai falar ali já já. Olha só. A cabeça possui um par de antenas. Vamos fazer uma anteninha aqui. Anteninha. Um par de olhos. Vou colocar os olhos aqui. E apêndices relacionados à alimentação, chamados de peças bucais. Então, aqui, essa região aqui das peças bucais. No tórax, existem três pares de pernas. Olha aqui, ó. Um par. Aqui na frente. Dois pares. Né? Três pares. Ou seja, se são três pares, são seis patas, né? Seis patinhas. Seis perninhas. E a maioria apresenta dois pares de asas. Então, a maioria tem aqui asinha ainda, ó. A formiga tem, numa fase da vida, né? Ela tem asa. Quando ela vai se reproduzir, ela tem asa. Depois ela perde a asa. Mas a maioria apresenta dois pares. Então, tem um par ali e tem outro par pequenininho embaixo. Mas há alguns grupos que apresentam um único par. A libélula. A libélula tem dois, né? Dois pares. Mas a mosca tem um par só. Outros que não possuem asas, como os piolhos. Piolho é um inseto e não tem asa. Os insetos apresentam indivíduos com sexos separados. Ou seja, tem o macho e tem a fêmea. A reprodução é sexuada. Ou seja, eles têm células de reprodução, né? Espermatozoide e óvulo. Com fecundação interna. Então, o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorre dentro da fêmea. A fêmea põe ovos que se desenvolvem em novos indivíduos. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Ou seja, o filhote que nasce, ele pode ser uma larva. Quando é indireto, é uma larva. Depois fica com aspecto de adulto. Ou pode ser direto. Ele já nasce parecendo um adulto, desde filhote. No desenvolvimento direto, o do ovo eclode um animal jovem, semelhante ao adulto. Porém, menor em tamanho. Acabei de falar, né? No desenvolvimento indireto, o indivíduo recém-nascido passa por um conjunto de transformações até adquirir a forma adulta. Um processo chamado de metamorfose. A metamorfose pode ser completa ou incompleta. Vamos ver aqui embaixo? Olha só. Quando nós temos metamorfose, o ovo surge uma larva. Nasce uma larva do ovo. Essa larva vira uma pulpa. Uma pulpa como se fosse um casulinho, um casulo. E aí, dessa pulpa, surge o adulto. Isso acontece com os mosquitos, né? Tipo o Aedes aegypti. Acontece isso aqui, tá? Tá dizendo aqui, ó. Representação esquemática da metamorfose completa de um mosquito da família culícida. Na metamorfose completa, o ovo nasce... Do ovo nasce uma larva de aspecto vermiforme. Bem diferente do adulto, a larva transforma-se em pulpa e depois passa... Passar por profundas modificações, origina o adulto. Então, ele sofre uma transformação aqui. Depois, metamorfose incompleta. Nós temos o ovo. Aí nasce aqui, ó. Um bichinho, que é a ninfa. Ela cresce e aí vira o adulto. Então, nós temos aqui, ó. Representação esquemática da metamorfose incompleta de um gafanhoto. Na metamorfose incompleta, do ovo nasce a ninfa. O indivíduo semelhante ao adulto. Não é igual, mas é semelhante. Porém, sem asas. Ou seja, então, tem uma diferença, né? Não é muita, mas tem uma diferença. A ninfa passa por sucessivas mudas até originar um adulto alado. Alado, ou seja, com asas, né? E aí, ele cresce e fica igual ao adulto. Ok, então, dos artrópodes, nós vimos os crustáceos. Vimos lá os aracnídeos. Vimos agora, então, os insetos. E para finalizar a parte de artrópodes, vamos ver aqui os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes e os diplópodes são animais terrestres que vivem no solo úmido e sombreado. Como embaixo de cascas de árvores, troncos, folhas caídas. Eles são parecidos, os quilópodes e os diplópodes, tá? Mas são grupos separados. Esses artrópodes apresentam corpo alongado e dividido em cabeça e tronco. Então, olha aqui do lado. Tem um desenho bem famoso, que é a lacraia, né? Olha lá, tem a cabeça aqui e o corpo alongado, bem comprido. Tá? Na cabeça, há um par de antenas e ocelos, que são óleos simples. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui não dá para ver muito bem, mas tem uns olhinhos aqui, ó. Tem uns óleos ali, os ocelos. São quase como óleos, né? São um pouquinho mais simples. Aí diz assim, o tronco é formado por muitos segmentos. Então, tem muitas patinhas. E aqui, se você olhar aqui o corpo, ele é dividido em vários pedaços aqui, ó. Tem vários segmentos, vários pedaços. E nesses segmentos tem as patinhas. Cada um deles, ou seja, cada segmento desse tem um ou dois pares de pernas, sendo classificados em quilópodes e diplópodes, respectivamente. Se for um par de perna, é um quilópode. Se for dois pares de perna, é um diplópode. Então, se eu desenhar aqui do lado assim, ó. Vou colocar aqui a cabeça e aí o corpo é assim, dividido, né? Sim, 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 sim. Eu vou desenhar outra aqui. Então, aqui está o corpo. Se tiver um par só, assim. Assim. Ó, um par em cada segmento. Aí nós temos um quilópode. Isso aqui é quiló-pode. 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 Agora, se tiver dois assim, ó. Um, dois. Assim. Dois pares em cada segmento, ó. Isso aqui é de... Lembra? De a dois. Dois pares. Dipló-podes. Dipló-podes. Ok? Quiló-podes e dipló-podes. Vamos lá. Agora aqui, ó. Os representantes dos quiló-podes são lacraias e centopeias. Lacraias e centopeias. Os indivíduos desse grupo têm um par de pernas por segmento do corpo. Já os dipló-podes são popularmente conhecidos como piolhos de cobra. O piolho de cobra. Aquele bichinho, ele parece uma cobrinha, né? Mas ele é pequenininho e tem várias patinhas. Também tem os gôngulos e os emboás. Tem dois pares de pernas por segmento do corpo, tá? Esse aqui, então, do lado é a lacraia. Ela só tem um par por segmento. Então, ela é um quiló-pode. Ó, lacraia do gênero escolopendra. Esses animais são predadores ágeis e inoculam veneno nas presas. Note a presença de um par de pernas por segmento do tronco, característico dos quiló-podes. Então, a lacraia é um quiló-pode. Deixa eu limpar aqui. Ela é um quiló-pode e ela tem veneno. Ela é perigosa. Ela pica, se você pegar ela na mão, ela pode dar uma picada na mão e ter um veneno, tá? Já os dipló-podes não têm veneno, não têm perigo. Mas os quiló-podes têm perigo. E, por último, vamos ver os equinodermos, né? Que são, nós vimos, então, os moluscos lá no começo. Vimos os artró-podes até agora, os grupos de artró-podes. E agora vamos ver os equinodermos para finalizar. Equinodermos. Vou sinalizar aqui. Equinodermos. O filo-equinodermata, que são os equinodermos, é composto de animais exclusivamente marinhos. Então, todos eles são do mar. Como ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar. É um animal, apesar do nome pepino, né? Ser de uma planta, mas é um animal. Todos os equinodermos possuem endoesqueleto. O que é isso? Esqueleto do lado de dentro do corpo. É interno. E é calcário. Ele é formado de calcário. Ele é bem duro por causa do calcário. Com poucas exceções, os equinodermos adultos têm simetria radial. A estrela do mar, por exemplo. Eu, não sei se vocês lembram, mas lá, 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 umas aulas atrás, eu disse que a estrela do mar, ela pode ser dividida, o corpo pode ser dividido em várias partes. E pode ser dividido assim, ó, aqui, mas também pode ser dividido aqui, também pode ser dividido aqui, também pode ser dividido aqui, né? Estão em várias partes, e aqui também. Isso é um, isso é uma divisão, uma simetria radial, tá? Não é bilateral, igual o ser humano, o ser humano que tem, assim, assim, você divide aqui ao meio, né? Aí você tem duas metades iguais, isso é bilateral. As estrelas do mar têm várias divisões. Ok, então vamos aqui. Olha só. É, anatomia de um ouriço do mar. Então tá aqui, ó. Ah, falta aqui em cima, ó. Sua digestão é exclusivamente extracelular, ou seja, ele tem um tubo digestório, e o sistema digestório tem boca e ânus. Vamos dar uma olhadinha aqui no ouriço do mar. Olha só, a boca fica embaixo, virada para o fundo do mar, né? Ele tem aqui todo o tubo digestório, ó, e tem o ânus aqui em cima, a saída. Tem o intestino, então, e aí ele tem essas coisinhas aqui que fazem ele se movimentar, que são chamadas de pés ambulacrais, tá? Tem aqui uma estrutura que produz célula de reprodução, que é a gônada, e tem uma placa do esqueleto, tem um esqueleto, então, por dentro da pele, e ele também, esses pés ambulacrais aqui, eles se movimentam devido à água que é injetada aqui, ó, esse madre porito aqui, a água entra e circula aqui por dentro, e faz ele movimentar os pés ambulacrais, tá? E tem, claro, espinho, né? Espinho para a defesa do corpo dele. Beleza. Aqui está escrito assim, ó, representação esquemática de corte longitudinal de um ouriço do mar. Nos equinodermos, a água do mar entra pelo madre porito, tá aqui, entra por aqui, circula por diversos canais e chegam aos pés ambulacrais, que se destendem e possibilitam a locomoção. Então, os pés ambulacrais, eles estão cheios de água do mar, na verdade. A fixação e a captura de alimento também. Beleza, vamos seguir. Ok, aí nós vamos aqui para a página 128. Diz assim, ó. Uma característica exclusiva desse grupo é a presença de um sistema ambulacral no interior do corpo. Esse sistema é formado por um conjunto de canais preenchidos por um líquido, composto basicamente de água do mar. Então, a água do mar circula por esse sistema ambulacral, tá? Ela entra e circula por esses canais. Esses canais se comunicam com os apêndices, chamados pés ambulacrais. Aqueles pezinhos que fazem ele andar. Fica embaixo, se for uma estrela do mar, aqui embaixo de cada dedinho da estrela do mar tem os pés ambulacrais, tá? Eles que fazem a estrela ir andando. A estrela do mar. Que podem ser usados na locomoção, na alimentação e na fixação do animal. A água do mar entra no sistema por uma placa perfurada no esqueleto chamado madreporito, que eu mostrei agora há pouco, em cima, né? A entrada da água. Grande parte dos representantes desse filo possui sexos separados. Então, você tem macho e fêmea separado. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Então, pode ser com células de reprodução ou não. A fecundação é externa, ou seja, é fora do corpo da fêmea, né? Com a liberação dos gametas na água do mar. Os espermatozoides e os óvulos são liberados na água do mar. E ali eles vão se encontrar e vai acontecer a fecundação. Algumas estrelas do mar podem se reproduzir assexuadamente, dividindo seu corpo em dois ou mais pedaços que contenham uma parte do disco central. Então, se arrancar um pedaço da estrela do mar e esse pedaço tem um pedaço do disco central, esse pedaço pode virar outra estrela do mar. Assim, ó. Cada pedaço é capaz de regenerar o resto do organismo e originar uma nova estrela do mar. Esse desenho aqui embaixo está mostrando aqui um dos braços da estrela do mar foi arrancado e começou a nascer aqui, ó, novos bracinhos aqui, ó. Ou seja, isso aqui vai crescer, esses dedinhos vão crescer, isso vai virar uma estrela do mar adulta, normal, né? E a outra que perdeu o braço vai crescer de novo esse braço que tinha sido arrancado e ela vai ficar normal também, ou seja, vai haver uma regeneração, tá bom? Então, essa aqui é uma estrela do mar da espécie Línquia Multifora em processo de regeneração de outros quatro braços. Ela pode regenerar braços danificados e até mesmo originar um novo animal a partir de um único braço que contém a parte do disco central. Então, um braço vira outro e a que perdeu o braço cresce o braço de novo, ok? Isso é uma reprodução assexuada. Ok, pessoal. Então, nós chegamos aqui na página 129, 129, nós temos atividades, tá? Vocês vão fazer essas atividades, então, no caderno. Vocês vão fazer aí até, deixa eu ver aqui, pode fazer tudo, né? A página toda. Pode fazer todinha, a página inteira, tá bom? Vai fazer no caderno. Eu vou pedir para você postar uma foto para mim da atividade feita no seu caderno, beleza? Então, tá. Então, nós terminamos as nossas atividades da semana, que foi estudar, então, mais três invertebrados, né? E fazer essa atividade aqui no caderno, postar a foto para mim e encerramos, então, as atividades da semana. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado pela participação de todos. Espero lá a foto do caderno, anexo lá na atividade do Classroom. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.